Música Olha só, amanhã de domingo a reportagem da TV Difusora Bacabal foi informada de mais um afogamento nas águas do rio Mearim. A polícia civil já foi acionada e nesse exato momento nós temos aqui a ajuda dos moradores aqui da rua do Cajueiro porque como vocês observam nas imagens de André Luiz, muita água, mostra aqui André, tem uns dois carocinhos já de água aqui no rio Mearim e a informação é que um achado de cadáver, até o momento ninguém sabe se foi afogamento ou a princípio foi alguma desova a princípio a polícia civil já está em deslocamento aqui para a localidade e a reportagem da TV Difusora como sempre no plantão Veneno no Dorme para levar todas as informações aos nossos telespectadores. Acompanhe conosco. Olha só, nesse exato momento a nossa equipe de reportagem acabou de chegar aqui na localidade onde você já observa nas imagens de André Luiz, aí o corpo dessa vítima, até a princípio ninguém sabe se foi uma desova nas águas do rio Mearim ou se ele foi vítima de afogamento. Estamos aguardando aí a equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal. Já se encontra aqui a aglomeração de pessoas nessa localidade, o corpo que foi encontrado já nas primeiras horas da manhã deste domingo por um morador lá na Avenida Mearim. O morador concedeu entrevista à nossa equipe de reportagem. Acompanhe agora todos os detalhes. Olha, eu fui lá na vazante que eu tenho próximo aonde ele está e quebrar até um lugar de vinagreira para fazer um batidinho para ir almoçar meio dia, sabe? Aí me deparei com ele lá para encostar lá numa moita. Aí eu fiz a olhada também e voltei e mandei ligar para a polícia aí o corpo de bombeiros desceu até aqui na rua do Cajueiro e depois voltou para pegar o bote para vir buscar o corpo e até agora não chegou até as proximidades do corpo. Estava naquela situação mesmo? Estava, na mesma situação que ele que se encontra, que ele está, ele estava de manhã quando eu encontrei ele até aqui mesmo. Antônio, aqui ninguém está desaparecido não, né? Na rua do Cajueiro? Não, graças a Deus aqui na rua do Cajueiro não tem ninguém desaparecido, até o momento que eu saio. Um susto? Ah, praticamente, eu nunca tinha desaparecido com esse tipo de coisa e eu fiquei nervoso quando eu vim lá, fiquei todo me tremendo. Parece mesmo, saí fora daqui, meu dói de puxar e desci para casa novamente. Parece, você até sonhou ontem. Sonhei essa noite com esse corpo mesmo, parece que uma pessoa estava me empurrando para virar para me ver esse delito lá. Nesse exato momento os profissionais do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal estão chegando aqui com o corpo dessa vítima que até o momento ainda não foi identificado. Ninguém sabe se foi assassinado e levado para a desova aqui nas águas do rio Miarim. O que tem de certo é que foi encontrado por um morador ali da rua do Cajueiro. Esse achado de cadáver, né? Já um odor muito forte aqui, aglomeração de pessoas aqui na localidade. Nesse momento aí, o profissional do Corpo de Bombeiros aqui de Bacabal, o Alisson, está aqui também na localidade juntamente com toda a equipe do 6º Batalhão, né? A aglomeração de pessoas aqui na localidade, como vocês observam nas imagens aqui da sua TV Difusora. E já vai ser removido aqui pela Pax, aqui na cidade de Bacabal. Vamos conversar aqui agora com o investigador Rocha, que vai dar maiores informações a respeito desse achado de cadáver. Desde as 9 horas a gente está esperando chegar esse cadáver aqui, as magias do rio, né? Um local de muito difícil acesso, com o trabalho defeito do Corpo de Bombeiros, conseguiram recambiar do local aqui para ser levado para o hospital. E aparentemente, pelo estado já de... adiantado já de decomposição, que ele já está soltando couro, mau cheiro, não foi impossível a gente no local fazer uma avaliação se se trata de algum tipo de violência, se ele fome de cidade ou se ele se afogou. Infelizmente, no momento, a gente não tem essa condição de dizer o que realmente aconteceu. Agora, Rocha, a Polícia Civil acabou recebendo alguma informação de alguém desaparecido, coisa assim? Nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar e nem o Corpo de Bombeiros. A gente acredita na hipótese que ele tenha sido ou tenha se afogado ou tenha sido dispensado no rio ou em outro município, né? Porque aqui em Bacabal já vem rolando esse boato desde as 8 horas da manhã, 8 e meia, e ainda não apareceu ninguém para reclamar o desaparecimento de alguém da família. O que vai ser feito agora? É, vai ser levado lá para o hospital do Socorrão e a gente vai verificar se tem algum sinal de violência, né? a priori e liberar o corpo ou para ir para São Luiz ou então se entrega aos familiares.